Música Obrigado, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Flávio pelo convite. O convite foi feito para mim meio em cima da hora. Então, tudo que eu vou colocar aqui rapidinho para vocês é uma coisa, uma catança que eu fiz aí, perguntando para alguns amigos, ex-alunos, para a gente conseguir apresentar um breve panorama do agronegócio e focar um pouquinho nos fertilizantes aqui no Mato Grosso. Também expressar aqui que sempre é bom a gente vir, mesmo que seja em cima da hora, não é, Flávio, que a gente revê pessoas. Estou revendo aqui o meu amigo Fábio, lá da minha cidade. Acho que fazia mais de 30 anos que eu não o via. Prazer em te ver, Fábio. Em nome do Fábio, também cumprimento todos os funcionários técnicos, pesquisadores da Embrapa. E vou me apresentar. Meu nome é Carlos Breda. Eu sou, hoje, estou como diretor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do campus de Sinop, da UFMT. Já fui coordenador de agronomia. E, lá na universidade, eu ministro a disciplina de conservação do solo, manejo e conservação do solo. Então, a área de fertilizantes, fertilidade, não é muito minha praia. Mas vou aí passar alguma coisinha para vocês, só rapidinho também para contextualizar a pedida do Flávio. Bom, só para a gente começar a introduzir, acho que os dados aí que todo mundo já sabe, né? O Brasil é o maior produtor, um dos maiores produtores mundiais de produtos, de alimentos, né? Sendo que nós somos o primeiro lugar em vários produtos, dentre eles a soja. Nós somos o terceiro lugar em bovino. E a gente está no quarto lugar de milho, mas subindo sempre, né? Então, a gente tem aí uma grande participação no agronegócio e uma participação no PIB brasileiro no ano de 2020, de 26,4, isso aí é meio controverso. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso. Com relação ao Mato Grosso, e aí dentre os produtores nacionais de alimentos, o Mato Grosso é o maior. Todo mundo já sabe também, né? E a gente fala aqui, então, que o Mato Grosso é o primeiro lugar no Brasil de bovino, de soja, de milho e de algodão. Dentre outras produções que a gente tem também grande, né? O Mato Grosso é o primeiro nessas culturas aqui, representando aí o terceiro maior estado em área do Brasil e o maior produtor de culturas ou de alimentos que são base para toda a alimentação mundial. Bom, outra coisa que tem bastante importância de a gente falar e trazer para vocês é que 60,6% da nossa área do Mato Grosso, apesar de todo mundo falar diferente, 60% da nossa área ainda era de preservação. Está meio ruim aqui, está muito pequeno ali, está muito claro, né? Mas são áreas indígenas, áreas de preservação e áreas não utilizadas para a agricultura. Sendo que apenas 40% é área ocupada e ainda existe uma grande parte, né? Ou seja, 1% que são áreas urbanizadas. Sobrando, então, pastagens e lavoura, apenas 38%. Então, também é o contrário de muita gente falar, e a nossa área é muito grande. E se a gente focar aqui, na área de pastagem, 25% da área ocupada, a gente pode perceber que muito, ou grande parte dessa área ocupada, ela é de pastagem degradada. Que são as áreas que vão ser ocupadas pela lavoura. Porque a gente sabe que vai crescer a produção e já estão sendo ocupadas essas áreas de pastagem degradada. Então, a produção tem aumentado, tem aumentado muito mais a produção do que a área ocupada. E a área que está sendo ocupada, está sendo ocupada em área de pastagem degradada. Bom, aqui tem o valor bruto de produção, mas só para a gente destacar aqui, quanto que tem crescido o valor bruto de produção, mas está em reais, né? E aí, se a gente colocar em dólar, então tem sempre, cada um puxa a sardinha para o lado que quer, né? Mais 206 bilhões de reais, o valor bruto da produção. Mas, se transformar em dólar, como o dólar subiu, pode ser que isso aqui também não tenha um crescimento tão expressivo assim. Mas o importante é que, nesse valor bruto de produção do Mato Grosso, os grandes atores aí, quem interfere, quem influencia muito nisso, é soja, milho e algodão. Que são quem? São os produtos, ou são as culturas que são mais produzidas aqui na nossa região, em todo o estado. Agora, como a gente falou da soja, do milho e do algodão, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho também a evolução da produção de soja, de área e de produção. Então, como a gente falou, a gente pode perceber que a área, a área de produção tem crescido não tanto, apesar de a gente falar de 11 milhões de hectares, ela cresce, mas não tão quanto a produção. Então, a produção é grande, a gente é o décimo produtor mundial. O Mato Grosso, se fosse contar como um país, ele seria o décimo produtor mundial de soja. E, no Brasil, a gente, desculpa, a gente produz 10% da população mundial. Se a gente fosse ser um país, a gente era o quarto produtor mundial. E 10% da população mundial e 28% da população, da produção do Brasil. Então, o Mato Grosso tem essa importância na cadeia da soja, na produção de soja, de grão. Com relação ao milho, também a gente pode ver, houve um crescimento muito grande depois das tecnologias desenvolvidas para a safrinha e, principalmente, agora, de uns anos para cá, com a chegada das usinas de etanol de milho. Então, o milho está ganhando cada vez mais espaço, está ganhando cada vez mais importância e também, principalmente, pelo valor que tem agregado nas áreas de produção. O milho, de uns tempos para cá, estourou o preço, então, animou os produtores a fazerem a sua produção também do milho na safrinha. Então, a gente pode perceber aqui que a produção de Mato Grosso, somando safra e safrinha, é 3% da população mundial de milho. Então, é também bastante expressiva. E, no Brasil, na safrinha, a gente produz quase metade da produção brasileira da safrinha, 47%, e, na safra, 36%, então, do milho produzido no Brasil. A gente produz 36% se considerar só a safra. Bom, com relação ao algodão, o Mato Grosso é o maior produtor, 75% da produção nacional vem do Mato Grosso. E, aqui na nossa região, o algodão não tem tanta expressividade, algumas áreas produzem, mas, assim, não é tão, aqui, principalmente aqui no Nortão, ainda não tem tanta expressividade. Com relação ao PIB, então, que a gente estava falando, o PIB do Mato Grosso, falando dessa importância dessas culturas e focando, principalmente, na soja e no milho, o PIB do Mato Grosso, o agronegócio representa 16,2%. E o agronegócio no PIB brasileiro, como a gente falou lá atrás, que, lá no primeiro slide, ele dizia que o agronegócio participa com 26% do PIB, isso é uma coisa muito controversa. Por quê? Porque, quando a gente vê o dado do IBGE, o agronegócio participa com 2%, 3%, às vezes 4% do PIB. Mas, por que isso? Porque o IBGE considera só a produção dentro da porteira, da porteira para dentro. Mas a gente sabe que o agronegócio não é só isso. Então, se você pegar lá o PIB detalhado, tem lá serviços, tem lá indústria, tem lá comércio, e agricultura e pecuária, que é lá embaixo, um pouquinho, pedacinho assim só. Só que, quanto do serviço está ligado ao agronegócio? Quanto da indústria está ligado ao agronegócio? Quanto do comércio está ligado ao agronegócio? Então, quando o CPEA aqui considera todas as coisas envolvidas na cadeia do agronegócio, aí sim a gente pode falar que um quarto do PIB brasileiro ele depende e está ligado ao agronegócio. Mas, se a gente pensar só no que considera o IBGE, aí é 2%, é muito pouco, e aí acaba subdimensionando a nossa atividade. Projeções, se a gente tiver aqui a projeção de soja, tanto de área, quanto de produção, em toneladas, a gente percebe que a ideia é aumentar a área e também de aumentar a produção. E, quem sabe, também a produtividade. Se continuar a área aumentando pouco e a produção aumentando bastante, como a gente tem essa ideia aqui, com certeza a gente vai ter uma melhoria na produtividade, que é o que a gente busca, rendimento maior. Acho que todo mundo está aqui para trabalhar com isso. No milho é a mesma coisa, a produção aumentando e também a área aumentando. Então, a produção de milho, a produção de soja, aumentando produção, aumentando área, vai incorrer no quê? Na necessidade cada vez maior de aumento do consumo de fertilizantes. Ou, pelo menos, se não é aumentar o consumo, é fazer uma utilização mais racional. que é a necessidade maior de todos. Eu tenho uma história aqui com o professor Onan. O professor Onan, quando a gente chegou aqui, eu trabalhava com resíduo na pesquisa. Depois eu me meti na administração, na gestão, aí eu parei com tudo. Comecei a resolver o problema dos outros e parei de resolver os meus. e a gente foi fazer uma vez uma pesquisa com o Degete Suíno, num produtor lá em Vera, e aí o Onan olhou na análise de solo dele e falou, senhor não precisa adubar esse ano a sua lavoura, porque já tem adubo demais no seu solo, já tem nutriente demais, o senhor vai produzir bem sem adubo. E ele falou, não, como produzir sem adubo? E aí a gente montou o experimento lá, e na hora que a gente montou o experimento no área de solo dele lá, e deixou a testemunha sem nada, zero. E outra com adubo que ele usou na safra. E aí os tratamentos com o Degete Suíno. E na hora que colheu o experimento, o tratamento da testemunha deu mais do que a adubação que ele fez na lavoura. Porque a testemunha não tinha nada, estava zero. E mesmo assim ele não acreditava. Ou seja, as pessoas acham que tem que jogar adubo de todo jeito, e quando tinha bastante, tinha dinheiro, tinha recurso, beleza, pode jogar. Mas agora vai mudar. Então tem que mudar a consciência. As pessoas têm que fazer análise de solo, análise de terra, para usar com tecnologia. Não é só para falar, saber quanto tem no solo e continuar jogando o pacote lá que ele compra. Então essa é a ideia. E aí nós temos alguns obstáculos a serem contornados para que a gente consiga melhorar essa eficiência, que a gente consiga melhorar o preço, que a gente consiga melhorar a utilização de fertilizantes e também a comercialização dos nossos produtos. Fora da porteira, é claro que a logística dos transportes, aqui no Mato Grosso a gente já sabe, não precisa falar, é todo dia, até nas propagandas políticas, está agora, todo mundo vai resolver os problemas, da BR, da Ferro Grande, da Ferro Norte, todo mundo vai resolver, agora. Então esse é um problema sério, tanto para chegar ao adubo, quanto para ir embora à produção. Isso interfere diretamente no preço, com certeza. E aqui mais relacionado ao armazenamento da produção, então a gente tem aqui o déficit de mais de 40 milhões de toneladas de armazenamento no estado do Mato Grosso. Então isso prejudica demais a comercialização. Então aumenta o custo, porque o produtor tem que vender rápido, porque não tem onde armazenar, tem que mandar, e aí o preço é o preço que tiver. Então essa aí é uma outra problemática. Mas é claro que tem um monte de outros problemas, que a gente pode listar, mas são de menor importância. Da porteira para dentro, a gente precisa também fazer a difusão da tecnologia, como faz muito bem a Embrapa, da utilização de sistemas conservacionais de produção. Então a gente precisa produzir pensando mais no solo. Eu costumo dizer lá para os meus alunos que a camada de solo que a gente tem envolvendo a terra, ela é muito menor do que um insufilme num vidro. É muito pouca coisa que tem de solo. E a gente não faz muita questão de conservar esse solo. A gente maneja errado, planta no sentido errado, não faz conservação de solo, mobiliza muito o solo, faz aração, faz gradagem, desagrega. E tudo isso traz problemas que, inclusive, vão afetar a nossa utilização de adubo. Vão reduzir a parte da fertilidade do solo e vão exigir mais input de adubo na nossa produção. Rotação de culturas, não precisa nem falar, e aí a gente precisa cada vez mais desenvolver. E aí o Flávio, o Onan, o professor Arthur, o pessoal Orlando, tem trabalhado muito com isso, com a rotação, com as sucessões e tudo mais. Outra coisa que pode trazer recursos para o produtor é o armazenamento do grão na fazenda. E aí precisa investir, precisa ter um plano também de incentivo da construção de silos, de armazéns nas propriedades. Isso aí é muito importante. A gente teve aqui em Sinop, há uns 15 dias atrás, o Congresso Mato Grossense de Armazenagem de Grão. Foi bem bacana, a UFMT que organizou, a professora Solenir, mais associações aí. Então é uma coisa que a gente precisa muito investir também para que o produtor consiga ter mais rentabilidade, mais lucro. e o uso racional de insumos. Dentre esses insumos, o adubo, que é aqui que vocês estão hoje para isso. Para entender, para levar, trazer novas informações sobre essa utilização dos adubos, sobre a importância das pesquisas, dos trabalhos, do desenvolvimento dessa área da adubação, da fertilidade, porque a gente precisa ter uma consciência maior em função daquilo que o professor, que o doutor apresentou aqui. A nossa dependência total do adubo importado. Eu também fiz, ele já falou muito bem antes, mas eu fiz também, chupinhei aqui uns slides de uns colegas, mas a gente pode ver aqui, então, que o consumo de fertilizantes no Brasil de adubos vem aumentando. Há uma taxa, nos últimos 26 anos, uma taxa de quase 6% ao ano, o aumento do consumo. E as culturas que mais consomem adubo são aquelas que estão aqui, que a gente mais usa. Soja, milho, soja cortou aqui, mas aqui é soja, aqui é milho, e o algodão, não tanto, mas também consome bastante fertilizante, não tanto em comparação com a soja e com o milho. Então, é o que a gente tem aqui, é o que mais consome. Nós temos dificuldade de logística, nós temos dificuldade de transporte, e aí o preço aqui, todo mundo já sabe, principalmente com essa situação que a gente está sentindo agora a nível mundial. No Brasil, Mato Grosso é o estado que mais utiliza adubo, que mais consome. 20%, mais de 20% do adubo do Brasil é consumido no Mato Grosso. Então, vocês vejam que de tudo que chega de adubo fora do mercado internacional, e mais o que produz aqui, um quinto vem cá para a nossa região, para o Mato Grosso. E aí, a maior parte desse NPK consumido no Brasil, aqui embaixo está escrito importado, desconfigurou ali o slide. Então, a maior parte do NPK é importado, e a gente pode perceber aqui um gráfico diferente do que aquele que o professor mostrou, mas é semelhante às informações. O potássio quase que totalmente vem de fora, e o total do NPK, que é o foco aqui da caravana, 11% mais ou menos, ou seja, em torno de 10%, 11% é feito aqui. O resto vem de fora. Então, a nossa dependência total do fertilizante. E a gente sabe que sem adubo, dificilmente a gente tem uma produção. Pode ser que alguns solos estejam bem corrigidos, como aquele do colega que emprestou para a gente fazer o experimento, pode ser que em uma safra a gente não precisa colocar muito, mas sempre tem que ter o balanço, porque a planta sempre vai exportar. Vocês sabem muito mais do que eu isso. E aqui, pessoal, mostrando que a produção contra a importação ao longo dos anos. Eu não consigo enxergar aqui qual o ano que está. Acho que é 2015. Aqui é 2021. E aqui é 2022. Parcial. Então, a gente pode perceber que existe um crescimento, apesar, aqui teve um decréscimo, mas ainda é parcial, mas provavelmente esse ano vai ter um decréscimo de alguns em torno de 3, 4 milhões de toneladas na importação em função do preço, do custo e também da falta de produtos, da escassez devido aos vários problemas já levantados. A guerra, o problema da Ucrânia com a Rússia, o problema da Bielorrússia, outro problema? Belarus e também o problema da pandemia. O que a gente pode contribuir com isso? Então, agora falando mais como professor da universidade, como representante da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa contribuição é tentar desenvolver trabalhos, atividades para reduzir essa dependência. a gente tem já há algum tempo formado profissionais capacitados para a colocação no mercado, tem vários aqui, nossos ex-alunos, que estão sendo cada vez mais procurados pelo mercado, isso a gente fica muito feliz, as empresas têm cada vez mais ido lá na nossa universidade buscar alunos para fazer estágio, para fazer treinir, e a gente fica muito feliz e a gente tem visto, a gente vai nas feiras, nas exposições, a gente tem encontrado muitos dos nossos alunos. Também desenvolver pesquisas com fertilizantes, alternativos, aproveitando o potencial da região, aí é a parte dos resíduos, agroindustriais, resíduos da produção agrícola, da produção pecuária, que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado isso, eu acho que os resíduos, o Brasil tem essa cultura do desperdício, a gente desperdiça muita coisa, e eu acho que se a gente começar a valorizar, fazer os fertilizantes organominerais e outros fertilizantes aproveitando resíduos, a gente pode também contornar esse problema. Também a pesquisa, cursos de pós-graduação, para dar continuidade à formação dos profissionais, e a extensão e transferência de tecnologia aos produtores, que os nossos alunos também têm trabalhado bastante, junto com a Empaer, junto com a Embrapa, e tudo mais. Então, esse é o papel da UFMT. Então, na área de educação, de ensino, a gente tem bastante profissionais capacitados já no mercado, nosso alto índice de empregabilidade também, a gente tem tido pelos alunos da UFMT, e parcerias sólidas com diversas empresas públicas e privadas, destaque para a Embrapa, que a gente tem parcerias, muitos alunos trabalhando aqui dentro, e a gente tem cada vez mais estreitado esses laços. também programas de pós-graduação voltados à sustentabilidade no agronegócio, principalmente em agronomias ou tecnias e ciências ambientais. O nosso programa, o nosso instituto é o segundo maior produtor da UFMT de trabalhos científicos e também de projetos. Então, a gente, apesar de ser um campus do interior que tem várias dificuldades, os nossos professores aqui se destacam, os nossos pesquisadores, então a gente é o segundo maior da UFMT inteira. E a nossa parceria com a Embrapa, que também permitiu a manutenção da produção científica, porque a gente acaba um fazendo, cobrindo as necessidades dos outros, diante dessa falta de recursos que a gente tem observado cada dia mais voltados para ciência e tecnologia. E na extensão, também as parcerias e diversos projetos nossos trazendo para o campo, mostrando também a participação da universidade junto à comunidade. E no nosso Instituto de Ciências da Graça, nós temos os cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal, e Zotecnia. Bom, da minha parte, era isso que eu tinha para falar, não sei se eu me estendi muito, peço desculpa, mas foi meio rapidinho, mas foi isso que eu consegui trazer para vocês. E também vamos ficar aqui até o final da manhã, se alguém quiser conversar mais alguma coisa, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado a todos e bom evento. Obrigado. 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 Obrigado.